O que é o cara aqui, viado? Olha isso, viado. O Neto tá doido também. Olha isso, maná. Para com isso, mano. Que foder, moleque. Olha isso. Pode parar, pode matar. Mata, mata. Pode matar, filho. Tá muito, porra, mano. Você é louco. Cara, me deu a... Não, viado. Eu nem dei a cara, mano. Até do cachorro. Esse moleque arrancou o meu capacete, mano. Eu botei a cara... Eu botei a cabecinha no cachorro. Esse moleque arrancou o meu capacete. Alan, viado. Olha isso, mano. Olha esse moleque, viado. Agora, adivinha quem é, meu, né? Não, salva. Não, salva, não. Deixa, deixa, deixa. Adivinha quem é, viu? Vida 2x. É ele aí, este, ó. Ah, para com isso, mano. Para com isso, Alan, já. Olha isso, viado. O moleque nem sobe o mal.